Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. É tempo de vontade e sacrifício para a alma portuguesa que nascer e em nossos corações o nobre ofício da história deste reino reescrever. Deus, pátria, rei, fidelidade, aquele que entre nós é o primeiro. Deus, pátria, rei, fidelidade, ao chefe natural e verdadeiro. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. Que a fé que nos uniu e que nos move, que levámos através do mundo inteiro, não nos falte num momento derradeiro, que a todos os portugueses nos comove. Juntemo-nos de novo sob a coroa do chefe da nossa casa real. Ouvindo o alegre de a coroa, ontem, hoje e sempre em Portugal. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar. Que a nossa pátria soube sempre honrar. No passado, mergulhar fundo as raízes, no sangue antigo e nobre dos avós, na pátria que foi berço de países, que chamam Portugal da mesma voz. Juntemo-nos de novo sob a coroa do chefe da nossa casa real. Ouvindo o alegre que a pergoa, ontem, hoje e sempre em Portugal. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas. Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas.